O Dia dos Namorados tá chegando e como é que anda aí as suas divulgações nas redes sociais? Como é que você tá divulgando aí os produtos que você tem à pronta entrega, os kits que você tem, os serviços, né, por exemplo, de decoração ali, de ambiente, como você tá divulgando isso? Tá precisando de uma ajuda pra criar posts mais bonitos, que chamem a atenção e que vendam mais? Então, tá no lugar certo, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer belos posts aí para o Dia dos Namorados e também depois, né, porque as técnicas que você vai ver aqui e os templates também que eu vou deixar disponível pra você, você vai poder utilizar mesmo depois do Dia dos Namorados, tá? Pra quem tá chegando aqui agora nesse canal, eu sou Rodrigo Soares, sou líder a sós e ensino você a empreender de forma profissional no mercado de produtos eróticos, né, e principalmente com produtos a sós, produtos de extrema qualidade, conhecidos aí pela sua cosmética incrível e produtos muito lindos, como você vai ver aqui agora. Então, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, quiser saber mais sobre o negócio a sós, eu vou deixar os links aqui embaixo, mas aproveita já pra poder se inscrever nesse canal, pra poder ativar aí as notificações, porque se você quiser saber mais sobre Canva, como divulgar aí nas redes sociais, né, como que eu faço, Rodrigo, pra fazer um post que não seja vulgar e que chame a atenção, então já se inscreve aqui nesse canal pra você receber as notificações quando sair mais vídeo como esse, tá bom? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso material, vamos entrar aqui nesse post aqui. Todo ano, sempre uma correria aí no Dia dos Amorados, né, a gente sempre quer fazer belos post, chamar a atenção. E aí, o que você tá achando desse post aqui? E desse aqui também? E desse aqui? A sós, que é a nossa fornecedora de produtos sensuais e eróticos, no qual eu sou líder, e tem uma equipe aí de mais de mil pessoas espalhadas no Brasil todo. Todos os anos, ela libera, ela faz, né, primeiro, ela faz alguns templates aqui, já deixa prontinho aqui alguns produtos-chave pra gente poder divulgar, né, nas nossas redes sociais. Então, ela já faz quase que um produto de cada da linha disponível, mas sempre tem algum produto que você tem no seu estoque que não saiu a imagem. Isso acontece, né, porque são mais de dois mil produtos, então não tem como fazer duas mil imagens. Então, eu vou mostrar pra você aqui como faz pra você utilizar os templates que foram liberados pela sós, pra você poder editar ali e colocar os seus produtos, e também já vou mostrar pra você como fazer outros templates, né, como você usar outros templates que eu deixei já preparado pra você. E aí, ó, deixei só a marca aqui da sós rapidinho, mas você pode tirar, pode apagar, pode mexer do jeito que você quiser. Eu vou dar aqui total liberdade pra você poder editar e eu vou mostrar pra você como. Então, são quatro modelos aí de templates pra você poder trabalhar. Mas, se você quer aprofundar aí sobre Canva, se você quer saber mais sobre esse assunto, como divulgar nas redes sociais, como divulgar os produtos eróticos de forma bonita, de forma profissional, eu tenho aí pra você o curso Canva para Sex Shop. É um curso de Canva aqui dessa ferramenta maravilhosa que eu uso pra tudo, até pra editar vídeo. Eu fiz um curso completo aí, são mais de 30 horas de conteúdo, e vai ter aí pra você poder construir a sua marca, a sua identidade visual, fazer posts mais bonitos, criar manuais, e-books, olha só. Então, eu vou mostrando aqui pra você, ó, alguns manuais, e-books que você consegue fazer. Deixa eu abrir esse aqui. Olha aí, ó, eu te ensino nesse curso a fazer um passo a passo como esse aqui. Aqui você também vai ter vários templates, olha, prontos e focados para o mercado erótico, tá? Não é aquele pacote de templates que você vai comprar. Não, aqui eu vou deixar templates pra você, mas eu vou mostrar pra você como fazer posts bonitos para o mercado erótico. Tudo aqui é focado em venda de produto erótico. Ou também, né, no serviço que você faz, por exemplo, como sex coach, como palestrante. Então, eu ensino tudo isso. Olha, eu ensino você a fazer catálogos como esse aqui. Olha que bonito esse catálogo aqui. É um catálogo de produtos eróticos à pronta entrega. Eu ensino você o passo a passo a como fazer. Já tem o template pra você poder utilizar. Ensino você também a fazer sites. Sim, você vai aprender a fazer um site no Canva. Olha só que bonito aqui, ó. Olha um site aqui ensinando. Eu ensino você a construir um site igual esse aqui. Todo funcional, com botões clicáveis. E ensino você a fazer todo esse processo aqui pra poder vender muito mais. Então, se você quer aprender mais aí sobre Canva, tem esse curso aqui. O Canva pra Sex Shop. São 11 módulos, mais de 30 horas de conteúdo. Muito mais de 30 horas de conteúdo pra você. Com atualizações constantes e com templates em todos os módulos. Pra você simplesmente pegar e editar. Então, tudo que eu ensino, você vai ter o template pra você poder utilizar e fazer em cima e aplicar todas as técnicas. E é um pouquinho do que você vai ver aqui. Pra você saber mais, o link tá aqui na descrição do vídeo. Ou você tá acessando aqui no template, na hora que você for pegar. Tem um link aqui também vinculado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos pro primeiro template aqui, pra gente poder entender. A SOS, ela libera alguns templates. E aí, eu tô acrescentando aqui, já no Canva, o espaço pra você poder simplesmente arrastar o produto pra dentro do Canva e fazer a sua edição. E depois fazer o download, né? E aí, você já baixa, já consegue aí publicar nas suas redes sociais. Então, o primeiro aqui, tô sempre colocando, ó, um exemplo. Deixa eu abrir aqui pra você poder ver. Aqui é um exemplo, né? Que é o que a SOS liberou, tá? Opa, esse aqui, ó. Esse aqui é aqui. Aqui, pronto. É um exemplo que a SOS liberou. Aqui no 11, no 12, eu tô deixando aqui os modelos pra você poder ver, tá? Então, isso aqui é um gabarito que a SOS libera. E agora, como que a gente faz pra poder colocar o restante? Só pra você saber também, tá? Aqui existe uma fonte, né? Específica que a SOS tá trabalhando. Que é a Open Sans aqui. E eu deixei a mesma fonte que tá aqui, tá? Então, se você, por exemplo, pegar um produto, pegar um dos posts que tá pronto, que a SOS fez, né? Que o pessoal da equipe de marketing fez. E você coloca lá no seu feed, por exemplo. E aí, depois você fizer o seu, não vai destoar, né? Não vai ficar com fonte diferente. Então, eu procurei aqui deixar a mesma fonte, a mesma cor, tudo direitinho pra você poder não destoar da identidade visual. E aí, repara o seguinte, ó. Aqui a gente tem para o casal, a gente tem pra ela e tem pra ele, tá? Então, na hora de fazer o teu post, dá uma olhada pra ela, pra ele, pro casal. E, Rodrigo, se eu precisar fazer mais de um pro casal, eu quero divulgar aqui um produto que eu tenha, mas são mais de um produto pro casal. Então, basta você vir aqui em cima, ó, e duplicar a página. Pronto, você vai ter dois do casal. E, Rodrigo, eu não tô entendendo por que tem esse quadrado aqui. E cadê o produto? Como é que eu faço pra pegar o produto? Você vai olhar no seu estoque. Qual produto você tem? No caso da Asoz, a gente pode vir aqui no site da Asoz. Ó, eu já deixei aqui o MyTuna. É um jogo excelente pra esse dia dos namorados. E aí, a gente tem aqui as várias imagens dele. Então, eu procurei o produto, abri aqui ele. E aí, eu vou ensinar um segredo pra você, né? Que é consultora Asoz, é consultora Asoz e quer pegar uma imagem e já compartilhar lá no campo. Você vem, em vez de clicar aqui, que no meio não dá, você vem aqui no cantinho, ó, onde tá a imagem. Você vai clicar com o mouse do lado direito dele. E aí, você vem copiar imagens. Sim, você não vai fazer o download dessa imagem. Você vai copiar essa imagem. Você vai voltar aqui no template. E você vai dar um Ctrl V, né? Que você vai colar essa imagem. E o que vai acontecer? Olha aqui, a imagem tá aqui. Você não precisou baixar pra depois fazer o upload pro Canva. Automaticamente, o Canva já tá fazendo o upload. Então, o que eu vou fazer? Opa! Ó, deixa eu desfazer o processo, ó. A imagem tá aqui, do MyTune, e aqui esse quadrado. Isso aqui é um quadro no Canva, que o que você colocar pra dentro dele, o Canva já ajusta dentro desse quadro, né? Substituindo essa parte verde por uma imagem. Então, eu simplesmente arrasto, ó. Vou arrastar e ele já preencheu. Tá vendo que ele já tá respeitando toda a margem aqui? Não tem problema, tá tudo certinho. E agora, o que eu preciso colocar aqui, ó. Digite o seu produto aqui. Eu vou pegar o nome do produto. Então, eu volto aqui. Em vez de jogo, tabuleiro, sensual, MyTune, eu posso colocar assim, só jogo, MyTune. Por exemplo, eu vou copiar tudo aqui, mas eu vou apagar lá, ó. Eu venho aqui, dou um duplo clique pra poder abrir meu texto. É, jogo. Ó, jogo para casais. Eu posso até fazer assim. MyTune. Pronto, já está alinhado, tá? Eu já deixei também... Uma outra coisa que é importante você saber. Eu já deixei alinhado aqui exatamente como está no template da ASSOS, tá? Para você poder saber. Já está alinhado aqui. E existe uma outra coisa aqui no Canva que eu acho que é legal você saber, tá? Às vezes, você está começando agora e não sabe. O Canva, ele tem algumas réguas. Talvez você tenha reparado isso aqui ou não, né? Aqui em cima. Mas, ó, começa normalmente assim, né? O Canva... Aqui, ó. Aqui... Peraí, deixa eu tirar a minha régua, ó. Aqui, porque eu uso muito a régua. Então, eu vou remover a minha régua. O Canva, ele já vem com a... Já vem sem as réguas e sem as margens. Aqui, ó. Vou tirar tudo aqui. Que é para a gente poder ver. Ó. Agora, vamos voltar lá no nosso template. Aqui, aqui, aqui. Pronto. MyTune. Tá vendo? Já sumiu a régua. Então, quando eu venho aqui em inserir aqui uma régua, né? Mostrar a régua. Ele aparece essas linhas. E por que você está falando isso, Rodrigo? Porque, às vezes, você tirou aqui do lugar. Basta você passar a réguinha aqui, ó. Vamos imaginar que eu fiz o seguinte, ó. Eu peguei aqui no MyTune. Eu joguei aqui para cima. Mas, poxa, e agora? Qual que é a posição de volta? Ah, eu venho aqui em um template que estava ok, né? Eu pego a réguinha e vou baixando essa régua até ela chegar aqui, ó. Soltando a régua aqui, ó. O que vai acontecer? Vai ficar uma linha azul. Olha só. Vai ficar uma linha azul aqui. Em cima do texto. E aí, eu posso simplesmente voltar aqui na tela de cima, ó. Olha o que aconteceu. Vou dar um zoom aqui para você ver. Tá vendo que ficou a linha aqui? Essa linha é da linha da régua que a gente criou. Aí, eu basta eu descer aqui, ó. E encaixar. Pronto. Na hora que ficar roxinho aqui, já significa que encaixou certinho. Pronto. Está na mesma posição. Então, não vai ficar um para cima, um para baixo, não. Então, já resolvemos isso. Para tirar a régua, você só subir ela aqui de novo. Ou vai lá no arquivo e tira a régua, né? Pede para não mostrar mais a régua. Então, nós temos aqui para o casal, para ela e para ele. Basta pegar o produto de acordo com o que você está fazendo e colocar aqui. Ah, é para um homem? Então, coloca aqui para ele, para ela e aí você continua fazendo seus posts. Uma coisa que é muito importante que você saiba desde o começo é a dimensão. Normalmente, a gente usa no Instagram, né? Um formato que é o 1080x1080. Sempre que você for criar um novo design, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um novo design aqui para vocês verem. Então, vamos supor que eu vou criar um novo design. Eu venho aqui em criar design, tamanho personalizado, 3.240, 3.240. Isso são aí duas vezes, né? Perdão, três vezes o tamanho de um quadrado, porque ele vai dar uma resolução melhor. Toda vez que você faz um post nas redes sociais, coloca alguma imagem nas redes sociais, essa imagem, quando ela sobe, né? Ela sai do seu celular e vai para as redes sociais. O Instagram, por exemplo, ele dá uma comprimida nessa imagem. Então, se você já fizer um formato maior, com a qualidade melhor, quando ele comprimir, ele não vai perder tanta qualidade. Então, já começa por aqui, tá? Sempre que você for criar um post, começa por aqui, mas todos os templates que eu estou deixando para você já estão com essa resolução. Só para você saber já, tá? Então, aqui nós temos as guias, nós temos as réguas, mas principalmente está aqui, ó, o produto. Então, basta você pegar o produto e arrastando aqui para dentro. Vou pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar aqui, ó, essa cápsula aqui, ó, que é o Kut. Nossa, linda, linda, linda. Olha esse vibrador, que bonito. E aí, eu vou pegar aqui de novo, copiar a imagem. Vou lá para dentro do meu template. Colo aqui. E aí, depois eu, ó, arrasto para dentro. Pronto, ele já colocou aqui. Depois, era só eu pegar aqui o nome. Olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, Sense Vibe Kut. É o nome dele aqui. Dou um duplo clique. Substituo o produto. Prontinho. Pronto, aqui, ó. Tá igual lá o nosso, ó. Pegar o caso do Bill. Tá igualzinho, ó. Tá igualzinho aqui. Fica da mesma forma, só claro, né? Voltado para ela. Então, pronto. Esse template eu vou deixar para você. Você vai poder editar à vontade. Tem um outro momento aqui, num outro feed aqui, né? Tem um outro tipo de conteúdo que agora é com o produto. E eu também, né? Uma frase falando desse produto, tá? É um outro template que a SOS disponibilizou. Masculino, feminino, para casal hétero, né? E para casal homossexual. Então, a gente tem aqui, não é para ela, para ele. Sim, são tipos de casais diferentes aqui. E aí, o que a gente vai ter? A gente tem o texto, né? Aqui já no próprio template. Mas ele deixou aqui em branco, né? Tem aqui, ó. Estou sempre deixando. Deixa eu mostrar aqui para você. A SOS está sempre deixando aqui o produto. E aí, deixou o template vazio. Produto, template vazio para você poder fazer. E agora, eu vou mostrar para você como fazer aqui com esse template vazio. Eu deixei o texto aqui já para você poder ver. Já está tudo fácil aqui. Não tem segredo. Então, como é que eu faço? Vamos pegar um produto para um casal aqui. A SOS tem mais de 2 mil produtos. Então, gente, eu foco sempre no que você tem à pronta entrega, tá? Para um casal, aqui eu vou oferecer o Sense Vibe Men. Ele é um excelente produto. Posso procurar aqui. Deixa eu ver se está na home lá. Eu vou procurar aqui por Men. Então, ele é o Sense Vibe Men. Ele é um masturbador masculino. Excelente. Eu tenho ele. Maravilhoso. Aqui, ó. São muitos produtos, ó. Sense Vibe Men. Pronto. Vamos achar mais rápido aqui. Ou pode procurar pelo código, se você é consultor a SOS. Ah, está aqui, ó. Sense Vibe Men. O que eu vou fazer? Eu posso pegar a imagem do produto com a caixa. É uma das opções que você pode fazer. Você pode pegar aqui a imagem do produto com a caixa. Vamos fazer para ver se fica legal? Copiar a imagem. Vou pegar aqui no meu site, aqui no meu template. Vou colocar a imagem aqui. Só que, poxa, Rodrigo. Lá está vazando, né? Assim, a imagem está atravessando. Não tem esse quadrado branco aqui. Como é que eu faço para tirar esse quadrado branco? Duas formas para você tirar esse quadrado branco. Se você tem o Canva Pro, você pode remover o fundo branco por aqui mesmo. Ou se você não tem o Canva Pro ainda, o link que está aqui abaixo, você ganha 30 dias de Canva Pro gratuito para você. Então, você vem aqui em efeito e aí você clica aqui em remover o fundo. E ele vai remover o fundo automaticamente. Agora, se você não tem o Canva Pro, não quer ganhar os 30 dias de Canva gratuito, você pode acessar o site remove.bg. Você vai enviar a imagem para cá. A imagem vai ter o fundo removido. E você cola essa imagem lá no Canva, ou faz o upload dela lá no Canva. Então, ele está mostrando aqui que você vai remover o fundo da imagem. No Canva, automaticamente, ele já removeu aqui quando eu cliquei em efeito. Efeito removeu fundo. E olha o que aconteceu. Eu posso simplesmente aqui aumentar e diminuir o tamanho dessa imagem. Vai ficar bonitona. Vai vazar de um lado para o outro. Vai estar aqui um produto em destaque. E aí, tem um texto aqui. Explore com My Boy Wave. Wave, né? Aqui. Deixa eu até apagar que eu tinha colocado um texto em cima. Está vendo? O texto estava tão igual que quase não tinha diferença. Aqui eu vou colocar o texto. Eu posso colocar também. Explore. Com. Aí eu vou. Ah, se o texto ficar muito curto, você pode esticar aqui. E aí ele vai ajustando. Eu venho aqui para o lado e vou corrigir no texto. Com seu. Sense Vibe Man. Pronto. Olha aí. Ficou muito parecido. Né? Com a mesma identidade visual. Mesmas cores. Mesma posição. Só que aqui com o produto que eu tenho a pronta entrega. Para poder vender. E aí eu vou repetir isso aqui com os outros produtos. Ó. Tem aqui como tem o Sense Vibe Couple. Eu poderia pegar outro produto aqui. Também do mesmo jeito no site. Então vamos pegar aqui para o... Vamos pegar o MyTuna. Do mesmo jeito. Ó. Vamos aqui copiar a imagem. Vamos fazer da mesma forma aqui. Aqui ó. Vamos colar. Eu já vou deixar... Deixa eu só tirar essas... Essas guias aqui. As réguas. Ok. E aqui as margens. E aqui eu vou em efeito. E vou remover o fundo. Ele demora alguns segundos. Não mexa aqui enquanto não tiver removido o fundo. Não. Senão vai dar uma pequena travada aqui. E aqui agora é só eu encolher aqui o tamanho da imagem. Pronto. Qual que é o texto que está aqui? Divirta-se com Sense Vibe Couple. Eu posso colocar do mesmo jeito. Divirta-se. Com. Rodrigo, pulou aqui. É só esticar. E chegar para o lado aqui novamente. Você pode chegar pelo teclado que é muito mais fácil. Vamos pegar o nome do jogo. É MyTuna. Então vem aqui. Aqui. Opa. Duplo clique. Pronto. Divirta-se com MyTuna. Então se eu tenho esse produto. Está pronto. Entrega. É uma ótima forma de eu divulgar ele aqui. Olha que bonito que ficou. Então está aí o passo a passo. Já vou deixar esse template para você. Se você tem um MyTuna aí para poder vender. Já fica aqui com um brinde para você. E do mesmo jeito aqui. Com esse casal. E aí tem um fanshower. E aí você pode fazer também. Da mesma forma. Pode pegar. Pode apagar. Vou deixar o template aqui para você poder. Trabalhar com esse casal aqui também. Então essa é a segunda forma. Tem um segundo template. Só que tem uma outra coisa que a gente pode fazer também. A SOS disponibilizou esses elementos aqui separados. Deixa eu duplicar essa imagem. E olha. Eu vou apagar aqui para você poder ver. Deixa eu colocar um fundo mais escuro. Pronto. Olha aqui. A SOS disponibilizou esses elementos aqui. Que é o do dia dos namorados. Tem aqui a palavra sentidos. Tem outros elementos aqui que relacionam ao dia dos namorados. Deixa eu pegar a minha pastinha aqui. Tem várias coisas aqui do dia dos namorados. Então a SOS liberou aqui. Está vendo? Todas aqui no canto esquerdo. Eu vou deixar isso tudo para você poder utilizar. E aí você pode pegar esses elementos e trabalhar em cima dos posts. Como eu fiz aqui. Esse aqui não é um post original da SOS. Eu peguei uma imagem. Procurei aqui no próprio Canva. Olha aqui. Procurei assim por casal. Você pode procurar também. Então aqui casal. E aí você mesmo colocar. Olha aqui. Vou mudar a imagem. Para você ver. Olha aqui. Que bonito que ficou. Posso jogar aqui para trás. Sem problema nenhum. Ah Rodrigo. Como é que você fez isso? Posso simplesmente arrastar a imagem. E até que ela preencha lá tudo. Ou você pode colocar a imagem aqui. Eu vou desfazer. Vou colocar a imagem aqui. Você vai clicar com o lado direito do mouse. Substituir plano de fundo. Pronto. Ele já preencheu completamente. E olha que bonito que ficou. Vamos pegar agora e vamos trocar. Porque aqui é branco no branco. Vamos pegar aqui e substituir. Olha lá o rosa. Como é que ficou. Ou vamos pegar aqui o azul. Acho que o azul ficou bem bonito aqui também. E vamos pegar o rosa. Acho que vai combinar mais aqui ainda. Pronto. Sentidos. E aqui eu poderia colocar o azul aqui. Está vendo? Aí eu venho aqui e diminuo. Porque está em cima da cabeça do rapaz. Aqui. Dia dos namorados. Pronto. Olha que legal que fez. Ou pode ficar tudo branco também. Não tem problema. Tem vários elementos assim para a gente poder trabalhar. Ou o próprio rosa como estava. Então vamos lá. Dia dos namorados a sós. Olha aí que bonitão que ficou. Pronto. Mais um template para você. Rodrigo. Essas imagens que está usando é do Canva Pro. Tá? Ah. Tem como baixar as gratuitas? Tem sim. Você vai aqui. Baixa as gratuitas. Ou aqui no próprio Canva você vai em mais. E aí você tem dois bancos de imagem. Que tem o Pixel e o Pixabay. São esses dois aqui no cantinho. Então você pode digitar também. Casal. Mas ele normalmente funciona em inglês. É melhor a pesquisa. E aí você vai ter outras fotos de casal. Vamos pegar aqui mais uma. E essas aqui são todas gratuitas e livres de direitos autorais. Você pode usar à vontade. Olha aqui. Pronto. Olha que legal. E aí você vai mexendo aqui. Ó. Pronto. Olha aí que bonita que ficou essa. Vou deixar aqui para você. Tá? Tem várias aí. E aí tem outros templates que eu deixei aqui para você também. Aqui já está pronto com esses elementos. Coloquei aqui um retângulo. Tem o texto. E coloquei uma caixinha aqui para você simplesmente substituir o produto. Ó. Se eu tirar aqui o produto do fundo. É aquele mesmo quadro. Só que aqui é diferente ele. Porque ele é uma bordinha diferente. Eu ainda coloquei uma sombra aqui. Mas basta arrastar o produto para dentro. E está funcionando. Ó. Calcinha interlandesa. Deixei aqui do Eva também. O nosso vibrador de controle remoto pelo celular. Está saindo aí. Já vai ser lançado aí para você poder vender bastante. Controla pelo celular. Independente de onde estiver. Basta a internet controla. Já deixa até o espaço para o preço. Se você quiser colocar. E também outro template aqui. Né. Para você poder remover o fundo da imagem. E aí. Já colocar o produto que você quiser aqui nesse template. E você muda a cor do fundo também. Rodrigo. Eu não sei combinar fundos. Vamos pegar aqui. Eu não sei combinar a cor do fundo, Rodrigo. O Canva. Ele tem um negócio muito legal. Que é o estilo. Aqui no cantinho esquerdo aqui. No cantinho esquerdo. Estilo. Você pode procurar aqui por cores. E ele vai dar várias. Além das suas paletas de cores que você fez. Como eu sou pro. Aqui eu tenho várias paletas que eu já deixei. Ele tem outras paletas aqui. Que você pode usar. Então. Basta você clicar aqui. Ó. E ele vai trocando a cor. Vai randomizando. Né. Ele vai trocando de forma aleatória. Aqui as cores. Dentro dessa paleta. Dentro do seu design. Então você pode pegar. Eu quero esse tom aqui. Mais alaranjado. Olha aqui como é que ele vai fazendo. Ele vai trocando. Basta você ir apertando. Ele vai trocando. E aí você vê. A melhor combinação. Pra você aí. É. De tonalidades. Tá bom? Então tá aqui. Uma forma de você fazer ali. A combinação de cores. Sem sofrer. Sem ficar uma coisa meio estranha ali. Simplesmente você basta ir clicando aqui. E você vai tendo ali. A melhor combinação possível. Pro seu design aqui. E aí depois é só fazer o download de tudo isso. Deixa até um espaço pra você poder colocar texto ou não. Você retira. Então todos esses templates aqui estão disponíveis pra você poder acessar aonde? No aplicativo Consultora Sós. Sim. Se você ainda não baixou o aplicativo Consultora Sós. Baixa o aplicativo. Eu vou mostrar pra você aqui o passo a passo. E onde você vai encontrar esse material. Né. Esses templates. Olha só. O aplicativo Consultora Sós está disponível na Play Store. Então basta você acessar aqui ó. Consultora Sós. Né. Dentro da Play Store. Procura por Consultora Sós. E você vai localizar aqui. Esse aplicativo. Eu desenvolvi pra ajudar todas as consultoras. Independente da equipe aí. Você vai poder entrar. Poder baixar os materiais. E utilizar tudo que a gente tem lá. Se você tá no iPhone. Basta você utilizar esse link aqui. Eu aponta. Eu vou deixar o link também. Do aplicativo. Mas você aponta aqui. Pega QR Code. E você consegue acessar pelo iPhone. E aqui eu vou simular. Pra você. Onde você vai acessar. Aqui dentro do aplicativo. Esse aqui é o aplicativo. Não é a versão web. A gente utilizando. Você vem aqui em divulgação. Dentro de divulgação. Você vai encontrar aqui o Canva. Tá. Então tá carregando aqui. Opa. Aqui ó. Vamos lá. Divulgação. E aqui pronto. Template. E aí do Canva. E aí você vai acessar. Assim que acabar o vídeo aqui. Vai estar lá todos os templates. Pra você poder acessar. Basta procurar lá. Pelo feed. Do Dia dos Amorados. E você vai encontrar. Todo esse material. Que eu vou disponibilizar pra você. E se você quiser conhecer mais. Sobre o aplicativo Consultora Sócia. Aqui também tem opções. Pra você se capacitar. Com treinamentos. Cursos. Materiais sobre produtos. Como você saber. Tudo sobre a Sócia aqui. Além né. De claro. Encontrar os catálogos. Encontrar treinamentos. Materiais. Muito mais. Olha aqui ó. Você pode ver os catálogos da Sócia. Entre vários outros materiais. Dá uma explorada. Mexe bastante aqui no aplicativo. Que foi feito pra você. Pra você que é consultora sócia. Para você que deseja se tornar. Uma consultora sócia também. Tá bom. Então deixa eu voltar aqui. E aí. Preparado agora. Vamos divulgar bastante. Os dias namorados. Posta aí. Me marca. Me manda. Me manda. Encaminha no meu privado lá. Vou deixar meu Instagram aqui. Pra você poder. Me marcar. E eu quero ver. O que você está fazendo aí. Para o Dia dos Namorados. O que você fez aí. Com esses templates. Que eu deixei pra você. Ótimas vendas pra você. Um excelente dia dos namorados. E até mais.